Bom dia minha gente, já colocou seu coque já, coloque o coque, coloque o coque é hoje, só a misericórdia Só a misericórdia de fé, já tô aqui no meu guitorade, falei assim, olha, pelo menos um guitorade pra dar uma energia pra pessoa, né Ah, tem dia que a gente acorda assim, nossa, a grama do vizinho tá tão verdinha, bonitinha, e o senhorzinho tá ali, que tá aqui, cuida da grama dele também A minha rua é uma rua que os vizinhos cuidam, viu, é uma rua que, a única casa feia da rua que tinha abandonada era a minha Aí eu cheguei pra transformar, glória a Deus Bom, e a gente aparece aqui aonde, no apartamento que a mãe vai morar, que ela vai morar próximo a mim, né Olha, deixa eu mostrar pra vocês, vou dar pra amanhã como é que a gente ia fazer os móveis dela, chega sexta-feira A gente já foi comprar, chega sexta-feira os móveis dela E aquela mesa que eu tenho lá em casa, eu vou dar pra ela, né Então a mesa vai ficar aqui, debaixo desse lustre, mas é um apartamento bem arejado Tem janela aqui na sala, tem uma varanda ali, nossa, bem melhor do que o apartamento que ela tava, bem melhor Aí tem essa aqui, ó, essa aqui é a área da cozinha, que tem aquela porta ali que dá pra entrar por ela E tem também a porta principal, né, que é essa aqui, a porta do corredor E tem o mais legal Máquina de lavar e máquina de secar dentro do apartamento Que o outro não tinha, né, o outro era máquinas compartilhadas com o prédio inteiro Aqui é um closet, ó, tá vendo? Um closet Aí aqui é um corredorzinho com outro closet, é cheio de closet Ar-condicionado central, que é muito bom Aqui a gente chegou, já tá tudo bem fresquinho Olha, aqui é uma dispensa, né, pra guardar coisas, comidas, o que você quiser Aqui tem dois quartos Tem esse quarto aqui, que é o quarto principal O quarto dela, que é grande também, tem duas janelas E tem o closet, que o closet, ele é aquele que entra dentro Olha, bem grande também Um negocinho, uma luzinha aqui, ó Bem grande E espaçoso, dá pra eles colocarem todas as coisas deles aqui dentro Tem duas portas E tem aqui também o quarto de Nicolás Olha, tá vendo? Com o closet dele aqui também Mais um banheiro Ó, um banheiro com banheira, pia, enfim Um apartamento super bonzinho E aqui é a varanda Deixa eu mostrar pra vocês Olha Aqui é a varanda A pessoa que mora ali embaixo, coloca as plantinhas dele Ó Uma arvorezinha aqui Bem no pé da varanda Bem fresquinho, bem gostosinho Nossa, eu amei Amei, amei, amei E lá atrás é o estacionamento Nossa, olha essa nuvem Meu Deus Era que vai chover Não tá marcando chuva no meu não No meu telefone Ó, já tão colocando insulation Dentro da casinha da piscina Isolaram ali Estão lá dentro trabalhando Aí tem uma manguena Daquele caminhão pra dentro da casinha da piscina Que é o que isola, né minha gente? É o que não permite que entre frio É o que isola também de barulho É o insulation Vou levantar aqui esse banco E não sei não onde surgiu esse banco não Só sei que apareceu aqui em casa De repente foi ótimo, viu? Porque eu coloco aqui Foi eu que coloquei aqui Ele tava lá dentro da casinha da piscina Eu coloco aqui, ó Debaixo da minha árvore Tá vendo? Senta aqui Ai meu pai, que coisa boa Meu quintal é meu lugar preferido Pra mim pensar Vocês lembram que até antes Bem antes de Começar tudo A reforma tudo Quando tinha essa casinha da piscina Essa casinha da piscina Era tão feia Tipo assim, ela tava Eu não achava ela feia Mas ela já tava caindo já As pedras já estavam se desmontando já Tava caindo Literalmente tava caindo E eu me sentava ali Mas eu passava horas ali sentada Eu vinha direto Eu nem entrava na casa principal Eu vinha direto pra casinha da piscina Sentava ali E começava a pensar E pensar E pensar E conversar com Deus É a mesma coisa Esse quintal Ele me faz refletir sobre Muita coisa Sobre pensar mesmo Sabe? Ele me faz muito bem E eu tava aqui Olhando aqui pra casinha da piscina Olha aí Eu já quero inventar moda Tá vendo aqui? Eu tava pensando Em colocar um chuveirão Na casinha da piscina Nosso Deus Puxado, viu? Fazer isso o leixo da casa todinha Puxado Ali o pessoal da pedra Que chegou Criaturinha tá ali resolvendo O menino tava aqui Capinando umas coisinhas Aqui nessas árvores Nossa, meu celular também tá foda, viu? Oxi Tava capinando aqui Porque parece que vai chegar Um monte de terra amanhã Lá tá colocando nesse quintal Lá tá colocando nesse quintal E aí Que harmony Tava Olha aqui, ó, o que o pessoal tava fazendo, ó, terminaram quase nesse instante, que trabalheira, viu? Né, baby? E os meninos gritando, os meninos tão lá em cima trabalhando e gritando. Nossa, isso aqui é tipo uma espuma, é? Cadê? Pode tocar? Pode. Esse aí, na hora que ele coloca, começa a inchar. É, inchar, esse aqui eu já vi já, fazendo isso na internet. É, uma espuma mesmo, minha gente. E aqui dentro dos quadros, esse isolamento é diferente, né? Esse daqui da parede? É, esse é a lã de vidro, né? Colocaram lá em cima também, ó, isso aqui é tudo lã de vidro, né? Que dá, quando pega no corpo, minha filha, nossa, o avô chega fica mais abafado, é, fica abafado. Legal. Essas aqui não colocaram, porque essas aqui são as janelas, né? Aqui é um closet e aqui é essa linha de máquinas. Vai fechar aqui essa, essa... Ah, não, aqui é a porta, é que a porta é de correr, é verdade. Agora a gente tá aqui, nas nossas dúvidas, olhando lustres. Porque a gente foi pra outro lugar, aí a gente acabou passando aqui, porque tem uma lojinha de lustre perto. Ixi, meu celular também tá podre, viu? Tá cooperando com nada. Eu fiquei apaixonada nesse telefone. Esse aqui eu achei a coisa mais bonita. Olha, olha, que lindo, douradinho, da cor que é a nossa cozinha. Porém, eu acho que esse aqui é o que combina mais pra aquela sala da gente. Ele acende aonde? Aqui, é? Nesse, né? Ó, deixa eu me afastar aqui pra vocês verem. Olha, a minha mesa, ela é quadrada, né? Eu acho que fica bonito. Uma churrasqueira ali pra doação. A gente tá num bairro, minha filha, numa cidade que eu vou lhe dizer, viu? Deixa eu ver, deixa eu abrir aqui pra mostrar pro povo. Novinha, viu esse, baby? É novo. Novinha. As casas, minha filha, são luz. Nessa rua que a gente passou aqui, deve ser algum crime, tem alguma casa feia, porque não tem uma. De pequena. Não tem uma casa feia, não tem uma casa pequena. Que vai até lá embaixo. Enorme, imenso. Quando passar mais na frente, vem a outra casa e eu mostro pra vocês, que é gigante. Olha o que eu ganhei do dia dos namorados. Olha que coisinha linda. Ó, ganhei isso aqui, uns pingentinhos, pra minha pulseira, né? Completar minha pulseira da Pandora. Peraí que tem mais coisa, deixa eu mostrar o resto. Um balãozinho, olha que coisinha linda. Também, olha. Ó, lindo, 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 lindo. Amei, amei. Minha cara esse balãozinho. Achei lindo esse daqui. Corrente bonitinha, tudo bonitinho. E esse aqui que eu achei chiquérrimo. Um bracelete. Olha que lindo. Um bracelete e os brincos. Combinando com o bracelete. Nossa, ela tá sujando. Cooperando muito, mas olha que bracelete chique. É, meu amor. Começar a filtrar isso daqui pra saber o que é que dá na gente ainda. O que é que não dá mais. O que é que vai pra doação lá pra igreja. Nossa, eu tirei tanta roupa esses dias e doei um monte. E roupa na etiqueta. Na etiqueta que eu olhei assim pra gente. Mas pra que eu comprei isso? Aqui experimentando a roupinha. Eu tava observando aqui essa saia. Que glória a Deus. As saias voltaram, né? Minha gente não é moda. Voltaram e eu comprei ontem uma saia. Ó, tá um pouquinho suja. E eu comprei ontem uma na Zara. Linda. Eita, cloneta. Menina, que bom que eu não joguei essa saia. Que bom. Esse aqui é um macacão. Ele é lindo. Ele é lindo. Fazia um tempo que ele não tava dando em mim. Mas agora ele deu. Tô com top, né? Ele usa sem o top. É só pra experimentar mesmo aqui pra vocês. Mas ele vai pra doação. Ele vai porque eu sei que eu não vou usar. Quase eu não vou usar. Então ele vai. Ele vai pra doação. Mas ele é bonito. Ele é muito bonito. Esse aqui eu só usei ele uma única vez. Que foi pra fazer foto nos girassóis. E só. Guardei ele ali dentro, minha filha. E acabou-se. Olha. Eita, meu Deus. Cadê a bunda dela? Ela não tem, querida. Ela puxou a família do pai dela. Deixa ela. Deixa a bunda dela. Olha. Ele é lindo. Esse aqui eu vou ficar com ele. Só tenho que ajeitar esse aqui, ó. Pra me colocar um topzinho assim. Uma coisa por debaixo. Nem minha filha pra levantar as mochilas, né? E tá tudo certo. Mas eu amei. Ele é lindo. Olha esse. Usei uma vez só também. Esse aqui é da irmã mesmo. Da irmã do Aleluias. Olha aí. Tá vendo? Esse aqui é lindo. Eu usei só ele uma vez pra tirar foto. No Natal. Faz muito tempo. Faz dois anos. Guardei ele. Nunca mais usei ele. Nem fechei ele aqui. Porque não precisa, né? Que é só pra mostrar pra vocês. Mas olha. Esse é lindo. E ele agora cabe em mim. Que ele não tava cabendo mais não, minha filha. Esse aqui. Os mais antigos conhecem. Esse aqui virou patrimônio histórico. Esse daqui virou um patrimônio histórico. Esse aqui quando ele dá em mim. Ele não tava dando mais não. Quando ele começa a dar em mim. Ele sai andando por aí sozinho. Olha. Ai. Eu acho ele lindo. Lindo esse aqui. Eu não dou de jeito nenhum. Não é porque eu sou apegada nas costas. Porque eu não sou. Mas esse aqui eu não dou não. Esse aqui eu não dou. Porque esse aqui eu já tive momentos muito bons com ele. Passeando por aí. E ele tem. Ele me lembra muito o Nordeste. Muito o Nordeste. Esse vestido. Ele é assim. Eu nas costas. Ele é na partida. Fechou. Fechou até o Ziba. Até em cima. Olha. Nossa. Faz tempo que não tava dando em mim. Fechou esse daqui. Usei uma vez também. E eu comprei ele pra ir no show de João Gomes. Na época. Né. Fui no show também. Guardei. Empacotei. Ele tem esse detalhe aqui na manga. A manga é bufante. Ele é lindo também. Lindo, lindo, lindo. Com certeza eu vou levar ele pra Recife. Também. Porque ele... Ai. Ele tem a cara do Nordeste, minha filha. Ele tem a cara do Nordeste. Não tem... Eu tô explodindo aqui dentro. Ele tem que ela tá parecendo um sapo. Esse vestido aqui também vai pra doação. Porque eu não sei porque eu comprei ele. Porque eu achei que eu ia andar de canoa. Porque ele até tá com a etiqueta, ó. Penduradinha. Tá vendo? Não, minha amiga. Ele é bonito. Mas não tá no meu estilo mais, não. Esse aqui... O que é isso, mulher? Esse aqui eu usei também só uma vez. Vai pra doação também. Esse daqui. Ele é bonito, viu? Ele é toda varrendo aqui, assim, ó. Todo no detalhe. Aí eu vou doar também. Esse daqui. Esse aqui ele tá amassado. Mas ele é muito bonito. Ele é todo... Ele fecha atrás também, assim. Mas eu não quis fechar. Eu tô cansada de provar roupa. Ele aqui tá tudo doido aqui de casa. Ele é de linho. Todo no linho. Eu tenho um desse. E tenho um laranja. Esse daqui eu vou ficar. E aí E aí E aí